Será mesmo que Justin Bieber recusou o convite para se apresentar no Super Bowl com Usher? Vamos para a notícia. A informação foi dada pelo rapper Lil Jon, que se apresentou no show ao lado de Usher no último domingo, no dia 11. Justin Bieber poderia ter subido ao palco do Super Bowl para se apresentar ao lado de Usher no último domingo. Pelo menos é o que disse o rapper Lil Jon ao portal TMZ. O cantor canadense, contudo, teria recusado o convite, abre aspas. Mas acho que Justin simplesmente não estava pronto para ter muitos ensaios, muita responsabilidade, muito tempo. Não sei se ele estava pronto para fazer tudo isso, sabe? Fecha aspas, completou. Apesar de não ter cantado ao lado de Usher, Justin Bieber esteve presente no jogo ao lado de sua esposa Hallie Bieber. Acho que é assim que se pronuncia sua amiga Kendall Jenner e outras celebridades. Bieber também publicou uma foto nas redes sociais para homenagear o artista, abre aspas. Te amo, meu irmão. Ninguém pode cantar e dançar como você. Te amo do fundo do meu coração. Fecha aspas. Escreveu Justin Bieber. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui abaixo se está curtindo esse formato de vídeo. Eu vou ficando por aqui.